E aí galera, beleza? Aqui quem está falando é o Sidney, dono do canal Sid Tutoriais. Sejam todos bem-vindos. Mas antes de dar o início, gostaria que você desse um pouquinho de atenção a essa frase, que diz bem assim. Acreditar é essencial, mas ter atitude é o que faz a diferença. Então, se você acredita nos seus sonhos, muito bem, continue acreditando. Agora, se você acredita mesmo, mesmo, de verdade, tenha total atitude. Porque não adianta você só acreditar, sem buscar o seu conhecimento. Busque e corra atrás dos seus objetivos para você poder conquistá-los. Beleza? Bom, no vídeo-aula de hoje eu vou dar uma dica para o seu Facebook. Normalmente muitas pessoas aí costumam receber muitas solicitações de amizade no seu Facebook. E chega a ficar chato, porque você não conhece todos e tal. Mas eu vou dar uma dica bem interessante que diz bem assim. O Facebook, agora, você pode ordenar de quem você quer receber a solicitação. Infelizmente, o Facebook não permite que você não receba a solicitação de ninguém. Mas você pode, por exemplo, receber a solicitação de apenas os amigos seus. Amigos dos seus amigos. E o procedimento é bem simples. Você vai vir aqui em solicitação de amizade. Certo? Solitação de amizade. E depois em configurações. Vai abrir essa janela aqui do configuração de solicitação. Você vê em todos. Quem pode ler em ingresso de solicitação de amizade. Você vê em todos. E marca amigos e amigos. E conclui. Pronto. Apenas os amigos e seus amigos poderão ter adicionado. Beleza? Bem rápido. Mas antes, não esqueça de se inscrever no meu canal. E também no canal do meu patrocinador Obit.fm. Beleza, pessoal? Muito obrigado. E até mais.